Mas a gente ligou o gol que tocou o campo de balcão. É, feliz pelo gol, sim, é verdade. Só que, infelizmente, com três desatenções nossas, eles fizeram os gols. Depois do empate, achei que nós não íamos mais tomar o gol e logo em seguida fizeram o terceiro. Merecia uma sorte melhor, né, Gessé? Realmente, eu acho que o que a gente fez no primeiro tempo, pelo esforço, pelo empenho de todos, não merecíamos essa derrota. Agora, Gessé, o...